Olá amigos do canal Orquidofilia, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe este vídeo. Vamos cultivar orquídeas semeando amor. Desculpa, por alguns tempos eu não estive presente fazendo vídeos, mas estou de volta fazendo vídeo. E hoje eu mostro para vocês esta bela espécie de orquídea, chamada Miltonia expectable semi-alba. Um cheiro marcante, algumas flores já murcharam, mas ainda tem algumas para nos alegrar com a sua beleza. Ela aqui está plantada em um toquinho de pé, com bastante brotação nova. Vocês podem reparar que ela está bastante, com seu vegetal muito bonito. E sua flor exuberante. E seu perfume também é fantástico. Você que ainda não tem essa espécie em seu orquidário, adquira. Vale a pena. Essa Miltona expectable semi-alba. Eu tenho dela alba, semi-alba e arrubra, amoreliana. Essa é um gênero da espécie. Muito fácil de cultivo. Aprecia bastante umidade, muita luminosidade. Gosto das raízes ficarem um pouco mais aéreas. Gosto das raízes ficarem um pouco mais aéreas. Aqui está. Toda em seu charme, com seu labilo marcante. E suas pétalas e cépalas com leve flameado. Muito bonita essa espécie. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.